Ajo assim sem pensar, penso assim sem saber Meu figurino A, meu figurino B Borboleta recou, borboleta nasceu Atenção de A, como eu vou nos saber o que A Ajo assim sem pensar e refletir com vocês Tu só vai abalar a imagem do meu ser Parece até déjà vu Algo muito aquém Odeio te pintar E te amo também Mas eu não vou deixar pra lá E só ali de saber mais ou menos de onde Tiraste o que diz fundamentos E tal a sua chancela cruel Que da moda meu ser me transforma aos poucos No que escolheu por mim O que é que Deus quiser tanto fazer Que me envolveu mais Será que não é melhor a imbalência Ao invés da fé Sem evidência Ajo assim sem pensar, penso assim sem saber Meu figurino A, meu figurino B Borboleta recou, borboleta nasceu Atenção de A, como eu vou nos saber o que A Seu poe aqui da Gia Eu te amo né Música O novo dogma surgiu para a gente sou o reacional E criou o seu o que vou dizer Música Música Muito obrigado Música Música